Salve, salve Coelhada! Mais um Deca Beats aqui no ar. Hoje pra falar desse empate horroroso de 0x0 que a gente teve contra o Cuiabá. E antes de começar a falar dessa partida horrível, se inscreve aqui no canal, né? Deixa um like no vídeo e coloca o seu comentário aqui sobre o que você achou dessa partida horrorosa que acabamos de ver. Essa partida foi tão ruim que ela já começou péssima por causa do horário. As quatro horas da tarde de uma quinta-feira, todo mundo trabalhando, então acho que muita gente não conseguiu ver esse jogo. Que peça que não perderam muita coisa, foi uma das piores partidas realmente nossas esse ano. Uma partida que não aconteceu muita coisa, não deu muita empolgação. Foi a primeira partida do Caol de Almeida, agora como técnico interino de fato, não como técnico substituto. Ele estava invicto e continua, afinal ele conseguiu um empate, só que ele se mostrou ser uma continuidade do trabalho do Lisca. A escalação vinha com os mesmos jogadores. A modificação foi o Júlio no gol, porque o Cavicchioli também pegou o Covid. E ele voltou com o Rodolfo pro comando de ataque e com o Felipe Azevedo. Ou seja, as peças que o Lisca já tinha desistido voltaram à tona também. E uma vez que eram as mesmas peças, o futebol foi praticamente o mesmo vídeo que tivemos muito trabalho pra conseguir criar alguma jogada. E criamos quase nada. O Cuiabá se mostrou também um time muito ruim, um time péssimo. Não estava lá com muita, querendo muita coisa no jogo. Acho que o empate já o satisfazia. E a gente começou ali tentando alguma coisa, mas se esbarrando na falta de efetividade em nossas peças. Coisação do Ademir, que hoje foi a peça que mais criou. E já ali no comecinho do primeiro tempo, ele acha um passe perfeito pro Juninho. Cara a cara com o Walter, só que o Juninho chuta pra fora. Não dá pra esperar algo muito diferente do Juninho, que já não rende e já não faz mais gols. Depois disso, o jogo foi muito mordorrendo. Então as visualizações bem fraquinhas, a gente custando acertar o gol. Apesar de ter mais posse de bola. Até que no finalzinho do primeiro tempo, o Juninho dá uma... O Ademir dá um passe perfeito, cavado pro Azevedo, que não sabe com que perna chutar. E se embanana toda e manda a bola pra fora. Ele estava sozinho, cara a cara. O goleiro mal posicionado e ele conseguiu errar o gol. Bem, a partida termina 0x0 o primeiro tempo. A gente chegou a ter que trocar o Juninho Valoro pelo Sabino por conta de uma lesão no olho do Juninho Valoro. Que não vinha de todo mal, ao que pese que no lance que ele se machuca, ele foi uma entregada parecida com a do Flamengo. Ele tenta fazer a falta e não consegue, acaba tomando uma dedada no olho. Por sorte era o Cuiabá, então o contra-ataque não surtiu efeito algum. No segundo tempo, o Cuiabá já fez mudanças. Eles já trocaram dois jogadores no intervalo e voltaram com um pouco mais de ímpeto. Tentando atacar um pouco mais. E eles conseguiram. Aí começou a aparecer o Jôre no jogo. E pra nossa sorte, dessa vez ele apareceu bem. Ele fez boas defesas. Pelo menos três defesas ali com um certo grau de dificuldade. Que nos ajudaram a ficar com zero no placar. Do lado do Cuiabá. Por sorte. A reposição dele continua ruim. Ele errou muitos lançamentos. Alguns até bizonhamente. Mas pelo menos debaixo das traves. Dessa vez ele foi relativamente seguro. E nos ajudou defensivamente. Com questão de ofensividade, o time continuou criando muito pouco. Só chutinho fraco. Quase não acertando gol. Ele chegou a dar 20 chutes na partida. Só que apenas seis deles foram no gol. E desses seis, quase nenhum deles foi com perigo. O Vítico, as nossas finalizações, as nossas chances de gol mais clara foram com o Juninho. Foram com o Azevedo. E uma no finalzinho do jogo com o Ribamar. As três foram pra fora. Os nossos chutes no gol foram chutes sempre muito fracos. Chutes mascados. Ou chutes muito longe. Que não levaram a rigor perigo nenhum pro gol do Valter. E bem. Essa partida a gente teve muito mais finalizações que o Cuiabá. A gente teve muito mais posse de bola. Chegou a ter 57% de posse de bola no total. Só que bola pra fora e posse de bola, eles não alteram o placar. A gente precisa de finalizadores. A gente precisa de gente que consiga criar mais chances. E até por isso, eu acho que a gente não pode efetivar o Kauan. Não colocando como culpa dele, mas ele se mostrou hoje estar muito apegado com os mesmos jogadores que o Lisca estava. E que são os jogadores também que o Tigrão ficaria apegado caso viesse. Que são Alê, Juninho, Rodolfo, Azevedo. São jogadores que não nos ajudam ofensivamente. O Alê, um tanto de passe pra trás, sem muita efetividade. O Juninho, então, quando pegava a bola na frente, não conseguia criar muita coisa. E o Rodolfo que não consegue nem sequer chutar a gol. E aí, a Kipéz, ah, mas não se cria tanto. O Ribamara entrou no segundo tempo e teve quatro finalizações. Duas no alvo e duas pra fora. O Rodolfo teve apenas uma, mesmo tendo jogado basicamente duas vezes mais que tempo do que o Ribamara. Hoje, o dobro do tempo, né? Então, é bem sintomático isso. E eu acho que a gente precisa de um treinador que venha sem esse apego a essas peças que estão sendo prejudiciais à equipe. Por isso, eu acho que não é a hora do Cauã, porque ele tem esse apego com as jogadoras que não ajudam. Não é a hora de voltar com o Tigrão, que também não é um treinador de Série A que pese isso. Pois bem, vou um pouco sobre isso, né? Lembrando que a gente vai comentar um pouco mais sobre esse jogo e contra o jogo do Palmeiras, que vai acontecer no domingo, no nosso programa semanal, às 8 horas de domingo. Então, de novo, se inscreva aqui no canal pra receber a notificação de quando a gente entrar ao vivo. E também, deixa o like aqui no vídeo, ou o dislike, caso você não tenha gostado, e um comentário sobre essa partida, ok? A que pese, infelizmente, mantivemos a sina de a pior começo de campeonato brasileiro, já que nesse mesmo ponto, em 2016, a gente tinha dois pontos, já que eram dois empates. E temos grandes chances de terminar essa rodada na Lanterna novamente. Então, é isso. Agradeço a atenção. Um abraço a todos e palous!